MÚSICA MÚSICA Na semana passada, você acompanhou conosco a primeira parte da nossa reportagem da travessia Lapinha-Tabuleiro. MÚSICA Partimos do povoado de Lapinha da Serra, com a bela paisagem de suas lagoas, em direção ao local do nosso primeiro acampamento, a casa da dona Ana Benta. MÚSICA No dia seguinte, seguimos para a incrível ascensão ao Pico do Breu, com uma vista de 360 graus de cair o queixo. MÚSICA E agora, retomamos a travessia para mais belas trilhas na Serra do Espinhaço. Pessoal, infelizmente, vamos deixar a casa da dona Ana. Dona Ana, muito obrigado pela hospitalidade. Não, tem que agradecer, sempre as ordens. Comida ótima. Pessoal, gente boa aí. Obrigada. Vamos seguir. Tchau, gente. Obrigado. Vai com Deus. Valeu. A primeira parte da caminhada se mostra bem difícil. Após atravessarmos uma fazenda, tínhamos que transpor a serra para o outro lado. MÚSICA Apesar da dureza do trajeto, a paisagem alivia o cansaço. Com campos floridos e cursos d'água refrescantes. MÚSICA 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 esbanjam hospitalidade e simpatia e nos oferecem um jantar maravilhoso. Corpo cansado e barriga cheia, ingredientes perfeitos por uma merecida noite de sono. Foi um dia maravilhoso na barraca. Eu nasci em Pedro Diopoldo, minha família, pai, mãe. Morei lá há 20 anos e vim morar na Lapinha. Cansei de cidade, cansei de trânsito, bagunça, baderna. Vamos seguir viagem então, gente. Vamos ver se a gente consegue chegar no tabuleiro por cima. E vamos agradecer aqui ao seu Zé, à Dona Maria, excelente aqui. Obrigadão. De nada. Nós voltemos. Valeu, obrigado. 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 Nós tivemos uma chuva na madrugada e o dia amanheceu com bastante nevoeiro. Neblina pesada. E aqui a altitude é considerável. Então, é um local que, mal orientado, a gente pode se perder facilmente. Obrigado. 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 Já estamos nos aproximando da cachoeira do tabuleiro por cima. É uma das cachoeiras mais altas do Brasil. E aí está, pessoal, a famosa cachoeira do tabuleiro. É 273 metros de altura. E aí está. Após apreciarmos a cachoeira por um mirante, resolvemos descer o curso do rio até a beira do abismo, onde a água cai. Após a vida, elas dizem goodnight a wives que nunca conhecem, e a mente fulla de perguntas e a professora em meu coração, e então vai. Amém. Música 274 metros de cachoeira aqui, gente. Música 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 Nós encontramos algo aqui que parecem ser fezes de lobo guará. É um animal nativo daqui. O lobo é onívoro, ele come qualquer vegetal, come semente, folhas, frutos, tem até a lobeira, né? Então a gente identifica na fezes dele isso, casquinha de semente que não foi digerida, raízes, essas coisas todas, a gente sabe que é do lobo. Nós estamos descendo por um atalho da parte alta da cachoeira do tabuleiro para o poço lá embaixo. E aqui não tem muito trilha não, é? Música Descendo o barranco abaixo. Música Descendo a trilha para chegar na parte de baixo da cachoeira. Já com esse paredão imenso, cachoeira do tabuleiro é casca grossa. Música 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 As chuvas da temporada garantiam uma queda com grande volume de água, que formavam um arco-íris acima do poço da cachoeira. E para fechar com chave de ouro, um banho refrescante não poderia cair melhor. Música Com essa bela paisagem nós terminamos o casca grossa de hoje. Semana que vem tem mais aventura pelos quatro cantos do mundo. Valeu! Música 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 Música